Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Domingo, domingo Que Deus nos abençoe em família neste domingo Onde possamos aí interagir com os nossos E também descansar para que segunda-feira Sejamos mais produtivos nas nossas obrigações, não é mesmo? Vamos fazer a nossa prece? Eu quero começar esse programa de hoje, de domingo Levando o pensamento a Maria Santíssima Sim, pedindo a Maria Santíssima Que nos dê maior compreensão Maior interação com aqueles que Deus confia que convivamos As pessoas do nosso dia a dia Os nossos familiares e principalmente aqueles que estão distantes Eu sempre falo isso aqui no programa de domingo, não é? Entre em contato com os teus Não foi por acaso que você nasceu nesse grupo familiar, não foi E principalmente aquele que você tem uma dificuldade de se relacionar É este que você mais deve se aproximar Sabe, Jesus quando disse Reconcilie-se com seus adversários enquanto na jornada com ele Ele está nos ensinando a aproveitar bem de cada encarnação Cada encarnação nós temos um grupo de espíritos que precisamos de reconciliação Por isso nós interagimos com eles Principalmente os familiares Então olha lá Vamos fazer a prece da Ave Maria E pense, pense nestes seus familiares a qual você tem dificuldade de se relacionar Faça isso Pense Pensamento é canal Lembre disso Pensamento é canal Então vamos canalizar cada um destes Para que tenhamos melhores condições de entendimento, compreensão Então, agradecidos a Maria Santíssima Nós oramos Ave Maria Senhora do amor que ampara e redime Ai do mundo, se não fora A vossa missão sublime Cheia de graça e bondade É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos O Senhor sempre é convosco O Senhor sempre é convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram Nas sombras da desventura Bendita sois vós, rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Lírio puro da humildade Entre as mulheres sois vós A mãe das mães desvailidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendito fruto imortal Da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura As dores além da cruz Assim seja para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Ave Maria Senhora do amor que ampara e redime Ai do mundo Se não fora A vossa missão sublime Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Maria Santíssima Que o seu amor possa Nos unir cada vez mais Aos nossos familiares É o que eu desejo Para você Olha hoje Um dia de domingo Dedicado a família Nós vamos trazer a mensagem Do dirigente espiritual Dessa casa Nosso irmão Adolfo Schutz Afirmo ao Cristo Em verdade Em verdade Vos digo Se não for Diz Como crianças Não adentrareis Ao reino celeste É pela sinceridade Que se abraça Uma causa de vida Que nos move Pacientemente As conquistas Desejadas Num patamar Elevado De vida De que tanto Queremos Nós somos O que somos Nossas personalidades Se revelam No silêncio Onde estamos Quando somos Sinceros Nessa hora Nosso olhar Nossas palavras Vão revelando A personalidade Que temos Diante de tantas Vidas Que já tivemos Jesus Pacientemente Olhava Todos nós Assim como Olhamos As crianças Que brincam Que brigam Mas que precisam De um parâmetro Para se igualar Em verdade E amor Em todos os caminhos Que a nossa vida Nos permite ir Jesus Amava e repreendia Constantemente E os velhos Apóstolos Ainda Cheios de medo Cheios de Inverdades Ficavam Às vezes Chateados Porque o Cristo Assim o agia Mas o Cristo Não guardava Mágoas E no mesmo Instante Estava ele Agindo Decentemente Com todos Nos assuntos A serem Tratados Para se levarem Às mensagens Por onde As caravanas Seguiriam Assim A cada um Dos irmãos Sempre Eles foram Os dados Nos caminhos A seguir A mesma Postura A ser Tomada Dentro Da verdade Íntima De cada um Nos exemplos E no trabalho Que cada um Deve fazer No mundo espiritual As vibrações Ficam Explícita Nos afazeres Que são dados A cada um Não se entrega Uma missão A quem não pode Cumprir Por mais que Irmãos Às vezes Exijam Ou se digam Preparados Para tal Mas a vibração Que cada um Demonstra Mostra o controle Que cada um Tem Sobre si Mesmos Diante das Anomalias Vibracionais Que se encontrarão Nos caminhos Da vida Onde Percorrerão Enquanto Muitos Ficam Preocupados Com a Estabilidade Aqueles Que desenvolveram A fé Confiam Plenamente Nas palavras Do Cristo Não se Preocupam Com as Bolsas Os Alforges Nem Mesmo O que Carregar Pois Se o Senhor Que dá A vida As Flores Os Pássaros Porque Não Daria Os Seres Humanos Em Missão De Vida Como Ali Realizam Um Novo Ciclo Se Inicia Mas Não Com Velhos Costumes Nem Velhas Manias Mas Sempre Com Amor Verdadeiro Amor Deus Amor Verdade O Amor Solidariedade Nas Tarefas A Serem Feitas No Dia A Dia De Cada Um Consciência De Que As Tarefas Feitas Carregarão A Sua Vibração A Sua Marca Os Seus Feitos E Para Que Elas Se Eternizem Essa Verdade Precisa Partir De Ti Em Tudo Que Realizas Pois Dentro De Uma Casa Uma Casa Que Ensina Amor Esse amor Sempre Com sinceridade Expandir Essa Vibração Do Amor Para Dissipar As Discórdias As Mentiras O Desamor Que Ainda Habita Em Cada Um Tem Despaciência Pois Pois Só Os Mesmos São Os Herdeiros Da Terra Tende Despaciência Com Seus Irmãos Em Trabalho E Os Ensine Quando Erram Pois Assim Fazia Jesus Assim Fez Maria Santíssima Assim Fazem Os Espíritos Amigos Com Todos Nós Com Todos Vós Dentro Dessa Programação Evolutiva Da Vida De Cada Um Quando Há Amor Nas Palavras Elas Fazem Diferença Fazem Total Diferença Em Quem As Recebe Pois É Energia Capaz De Romper Todo E Qualquer Mal Todo E Qualquer Insinuação De Mal Porque Não Há Mal Dentro De Nós Porque Não Há Mal Nas Nossas Vidas Não Sairá Com Más Vibrações Nossas Palavras E Para O ciclo Que Se Inicia As Palavras Serão Fundamentais Para Expressar A Verdade Do Aprendido Para Que As Almas Consigam Se Apaziguar E A Paz Desejada Ser Sentida No Dia A Dia Da Vida De Cada Um Semeie A Paz Semeie Sempre A Paz Principalmente Onde Onde Não Há A Vibração De Vocês Ali Ficará Eternamente Que Que Amor Não Se Acaba O Amor Não Se Extingue Com O Tempo Ele Aumenta Ele Melhora Ele Mostra A Dignidade Que Há Em Ti Na Marcha Do Amor A Verdade Das Palavras Do Cristo Perpetuaram Em Nossas Almas E Seguindo Essas Palavras Seguiremos Adiante Esse Planejamento De Vida Com A Graça De Deus Que A Paz De Jesus Esteja Sempre Em Vossos Corações Obrigado Meu Irmão Adolf Schultz Obrigado Pela Oportunidade Que Nos Dar A Todos De Termos Essa Sagrada Casa Como Instrumento De Deus Em Nossa Vida Obrigado De Coração Esse Agradecimento Sai da Alma Pois Sabemos O Bem Que Esta Sagrada Casa Vem Fazendo Na Vida De Todos Nós Desde 2000 18 18 18 2018 18 18 18 18 19 no versículo 21, que podemos ler. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Este é o último instrumento usado na aplicação do castigo aos ímpios. Constitui as amargas borras da última taça. Deus solenemente se dirigiu aos ímpios, dizendo, Regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. É o livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 17. E mais adiante, no capítulo 30, versículo 30, o profeta escreve. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedra de saraiva. O Senhor pergunta a Jó se viu os tesouros da saraiva que ele retém, até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. É o livro de Jó, capítulo 38, versículos 22 e 23. Aqui, no Apocalipse, é dito que cada pedra era do peso de um talento. Na ocasião em que o Apocalipse foi escrito, o talento equivalia a uns 35 quilos. Mas, para não haver confusão, vamos deixar claro o seguinte. Vocês já leram ou já ouviram falar na parábola dos talentos, né? É narrada lá em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Pois bem, nesta parábola, o talento não equivale à medida de peso, mas era a moeda de maior valor, correspondendo a 6 mil denários. O valor monetário também é utilizado por Jesus na parábola do credor incompassivo. Narrativa de Mateus, capítulo 18, versículo 24. Mas, no Apocalipse, é medida de peso mesmo. Quem, ou o que, poderia deter a força de pedras de tão enorme peso caindo do céu? A humanidade, nessa altura, diz o Apocalipse, não terá abrigo. É a linguagem profética. As cidades ruíram num potente terremoto. As ilhas desapareceram nas águas. Ninguém mais viu os montes. Os morros, ninguém mais os vê. E, outra vez, os ímpios dão larga às suas blasfêmias contra Deus, porque a praga da Saraiva é muito grande. Vamos dar aqui uma pálida ideia do terrível efeito da cena predita neste Apocalipse para concluir pela seguinte destruição. O que seja uma tempestade de Saraiva no Bósforo, pelo comodoro americano Porter, nas suas cartas de Constantinopla e arredores. Vejam bem que depoimento para saber o que é uma Saraiva. Abre aspas. Tínhamos, talvez, andado milha e meia, quando uma nuvem que se levantou no ocidente indicou que a chuva se aproximava. Dentro de poucos minutos, descobrimos que algo caía do céu em forma de espátulas de alvacento aspecto. Eu não podia imaginar de que se tratava, mas vendo perto algumas gaivotas, supus que eram elas que se precipitavam em busca de peixe. Mas pouco depois descobri que se tratava de grandes bolas de gelo que caíam. Imediatamente, ouvimos um som como de trovão rebombando, ou dez mil carros furiosamente rodando sobre o pavimento. Todo o Bósforo estava em espuma, como se toda a artilharia do céu tivesse sido descarregada sobre nós e nossa frágil máquina. Para falar com franqueza, nosso destino parecia inevitável. Abrimos nossos guarda-chuvas para nos proteger, mas os blocos de gelo os desfizeram em frangalhos. Tínhamos, por sorte, no barco, uma pele de boi, sob a qual nos protegemos, salvando-nos assim de mais ferimentos. Um dos três remadores ficou com a mão literalmente esmagada. Outro ficou muito ferido no ombro. O Sr. H. recebeu uma pancada na perna. Minha mão direita ficou um pouco estropiada. E todos ficaram mais ou menos feridos. Foi a mais espantosa e terrível cena que jamais testemunhei. E não permita Deus que eu volte a ser exposto a outra. Bolas de gelo tão grandes como os meus dois punhos caíram no barco, e algumas delas com tanta violência que certamente nos teriam partido uma perna ou um braço se esses membros fossem atingidos. Uma delas bateu na haste de um remo e ofendeu. A cena durou talvez cinco minutos, mas foram os mais terríveis cinco minutos que jamais vivi na minha vida. Quando passaram, vimos os montes vizinhos cobertos de massas de gelo, pois que lhes não posso chamar Saraiva. As árvores despojadas de suas folhas e ramos, ficando tudo desolado. A cena foi tão terrível que não tenho linguagem para descrevê-la. Já testemunhei repetidos terremotos. Um raio brincou, por assim dizer, em volta da minha cabeça. O vento rugiu e as ondas um momento pareceram levantar-se ao céu e no momento seguinte arrojar-me num profundo abismo. Tenho estado em combate e tenho visto a morte e a destruição em volta de mim em todas as suas formas de horror. Mas nunca, Dantes, tive o sentimento de terror que de mim se apoderou nessa ocasião e que ainda, por vezes, sinto e receio nunca mais esquecer. O meu porteiro, o mais ousado da casa, que se aventurou a sair um instante fora da porta, foi lançado no chão por um bloco de Saraiva. E se o não tivessem arrastado para dentro pelos calcanhares, teria certamente morrido assim apedrejado. Dois barqueiros foram mortos na parte alta da vila e ouviu falar de muitos ossos partidos. Imaginai os céus subitamente gelados e o gelo partido em pedaços de tamanhos irregulares, com o peso de 250 gramas a meio quilo e precipitados sobre a terra. Fecha aspas. Se tais foram os efeitos de uma tempestade de Saraiva que despenhou pedras do tamanho do punho de um homem, pesando, quando muito, meio quilo, quem poderá descrever as consequências daquela tremenda tormenta vindoura, em que cada pedra será do peso de um talento. Cerca de 35 quilos. E há quem diga que o talento hoje vai até os 40 quilos. Tão certo como a palavra de Deus é a verdade, assim o karma brevemente castigará o mundo culpado. É o karma de cada um, porque Deus não castiga ninguém. Mas Deus é justo. Ele não revoga a sua lei para agradar a ninguém. Não adiantam lágrimas, porque agora nem Jesus é mais o mediador. É a hora do juízo. E quem o diz é o apocalipse. Ninguém mais vai ter chance. É o fim. Possamos nós, segundo a promessa, ter moradas bem seguras, lugares bem quietos e distantes naquela hora terrível. Isto para usar as palavras do profeta Isaías em seu capítulo 32, versículos 18 e 19. Um fraternal abraço. Graças a Deus, não é Paulo de Moraes. Graças a Deus, essa casa nos dá toda essa oportunidade diariamente de estar aqui no Madrugada com Deus para aprender com estes Espíritos, com esta leitura, nos dar oportunidade. Eu digo por mim, posso representar o Paulo também. Por quê? Porque nos dar a oportunidade de estudar para vir aqui e dividir com vocês. E com isso, nós aprendemos muito, nos enriquecemos muito. Então, sempre o sentimento de gratidão. E você, se se sente grato, se tem gratidão por esta casa, procura compartilhar toda essa mensagem. Eu te convido a ser um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus. Use as suas redes sociais para propagar essa mensagem, para que faça bem, tanto quanto faz a nós. Tá bom? Seja você um propagador. Fortíssimo abraço. Bom domingo em família. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Apoio do Templo Espírito da China